Passou-se muito tempo, meu pai faleceu, passou mais uns três anos, não sei o que, eu tava com 16, 15 anos, a minha mãe era casada com um empresário de música, um manager, um cara que vendia shows, que eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito grata na minha vida, porque eu tive um pai e uma mãe muito importantes na minha vida, mas eu também tive o marido da minha mãe, que foi muito importante pra mim, que é um pai pra mim, e tive a esposa do meu pai, que também é uma mãe pra mim, eu tive dois pais e duas mães. E aí entra a história do meu segundo pai, que se chama Walter Viúdes. Pois é, eu conheço o Walter, falo com ele no Instagram, não sabia dessa história, sabia que trabalhava, não sabia que era seu pai. O Walter era casado com a minha mãe e se tornou empresário e o agendo, o cara que vendia os shows do Leandro e Leonardo, inclusive ele trabalhou durante 30 anos, saiu há pouco tempo da carreira do Léo, ele na época era na Sunshine, depois ele foi com o Leonardo pra Talismã, montaram o escritório e tal, ele trabalhou, sei lá, quase 30 anos com o Leandro e Leonardo e depois com o Leonardo. Ainda com o seu pai, você chegou a conhecer a dupla ou não? Não conheci, com o meu pai eu não conheci. Aí, ele começou e tal, e aí ele entrou na carreira do Leandro e Leonardo e ele mudou a história da carreira do Leonardo, muito rápido. O Walter, pra mim, eu considero ele o maior agenda da história da música sertaneja e da música brasileira. Os contatos, os shows, a cabeça que ele tinha naquela época, eu lembro que o cara falava assim, ó, o Leandro e Leonardo fez show em Campinas. Aí, se o Piunti ligasse lá, daqui a três meses falasse assim, eu preciso do show do Leandro e Leonardo, ele falava assim, não, o Leandro e Leonardo só vai tocar, sem ser no próximo ano, no outro. Ele tinha uma estratégia de venda de show, né, que era muito importante pra não desgastar o artista. O Brasil é muito rico, então se eu fizer show em Campinas de seis em seis meses, vai chegar uma hora que ninguém vai querer ir mais. Então, ele tinha essa coisa, o Walter é um cara genial. E aí, ele começou, e aí ele entrou na agenda do Leandro e Leonardo, o Leandro e Leonardo faziam, acho que, 60, 70 shows no ano. Ele entrou na agenda do Leandro e Leonardo, e no ano que ele entrou, o Leandro e Leonardo fez 200 shows, quase 200 shows. Ele duplicou, mais do que duplicou, os shows. E você viu isso de perto? Eu vi isso de perto. E aí, a gente começou a ter amizade, ele criou mais amizade com o Leandro e Leonardo, ia pra fazenda, não sei o que, não sei o que lá. A minha mãe se aproximou e a minha mãe ia pra fazenda com eles, tudo, e o Walter falou assim, o filho da Vanusa é filho do Vanuti, do Augusto César Vanuti, que foi o cara que deu oportunidade pra vocês. O quê? Caramba, que coincidência. O seu genro é genro, né, que fala? O seu... Ele é meu padrasta e ele é meu... Afiliado? Não, não é afiliado, sei lá. É enteado, enteado. O seu enteado... Se não tem ele, a gente tá ferrado. Tá, a gente tá ferrado. Aí, ele falou, o seu enteado é filho do Vanuti, eu quero conhecer, ele traz pra fazenda, não sei o que, e aí me aproximou do Leandro. Nisso que ele se aproximou do Leandro, eu tinha 16 pra 16 anos, fiquei muito amigo, comecei a frequentar os shows, ir pra fazenda, conhecer Goiânia, tal, não sei o que. Porque depois, assim, de uns cinco meses, seis meses, que a gente virou amigo mesmo, que eu frequentava, eu comecei a... Ele falou, vamos viajar comigo esse final de semana pro show? Vamos. Aí eu fui um final de semana do show, e aí eu vi aquele... o mercado sertanejo e eu fiquei apaixonado. Eu parecia um moleque babão, olhando tudo, prestando atenção em tudo, cuidando de tudo, não sei o que. Porque depois da terceira viagem, eu falei pro Leandro, assim, falei, cara, deixa eu trabalhar com você, eu quero trabalhar com isso aqui. Você tinha quantos anos, mais ou menos? 16 anos. Eu quero trabalhar com isso aqui, e ele... ele era muito grato pelo meu pai, ele falava muito do meu pai, que mudou a história da carreira dele, tal, não sei o que. E ele virou pra mim e falou assim, uai, mas você tem que começar de baixo. Eu falei, não, eu quero começar de baixo mesmo. E aí ele ficou super empolgado, mas eu vi ali que, pô, como eu era meio que filho do empresário dele, ficou aquela coisa assim. Aí um dia eu cheguei pra ele e pro Valtinho, que era meu pai, meu padrasto, e falei assim, cara, eu vou viajar com vocês, não precisa me pagar não, eu quero aprender. E eles me davam a diária de alimentação. Só a diária de alimentação, eu não precisava de dinheiro. Eu tinha o Walter, um puta pai, minha mãe, meu pai e tal, meu pai já tinha falecido, mas eu tinha grana, era muito novo e tal. Eu falei, não preciso de dinheiro, eu quero aprender. E aí eu comecei a viajar com eles, as minhas primeiras funções com o Leandro e Leonardo, trabalhando com o Leandro, né, eram três. Era passar a roupa dele, fazer o café dele. Coisa que você nunca tinha feito, né? Nunca na vida, nunca passei uma roupa na vida, nunca cheguei perto de uma tábua de passar. Passar a roupa dele, fazer o café e carregar o chapéu, o casezinho de chapéu, que ele só andava de chapéu. O café eu demorei uns 40 dias pra aprender, porque o pó vinha da fazenda dele, era moído. É sistemático. Todo sistemático, tinha que ser a medida exata. Eu não podia trocar a colher que pegava, porque a colher tinha a diferença. Então, eram seis colheres de café, cinco de açúcar, o mesmo bule, o mesmo coador, a quantidade certa de água. Depois de uns 40 dias, ele falou, cara, até que enfim você acertou meu café. Você virou meio que o secretário. Secretário dele, secretário do Leandro. Ele já tinha um secretário que era o William, que hoje é o sócio da Talismã. E o William foi que me ensinou a fazer o café, ajudar ele e tal. E aí, quando começou a passar o primeiro mês, segundo mês, eu comecei a botar minhas asinhas de fora no Leandro e Leonardo. Eu não tava satisfeito só em fazer o café dele e passar a roupa dele. Eu queria mais, eu queria tudo. Eu ia pro palco, passava a tarde inteira no palco, olhando todo mundo montar, aprendendo, estudando. E pegava livro e pedia conselho pras pessoas e tal. Passou uns 40 dias, eu cheguei no escritório e falei assim, o meu padrasto, falei, ó, Varte, eu preciso mandar fazer umas toalhas pro Leandro e Leonardo. O pai falou, toalha? Fala com a menina ali e tal. Eu falei, ó, eu preciso fazer uma toalha pequenininha, quadradinha, não é toalha de banho, é aquela toalha menorzinha. Escrito Leandro e Leonardo e uma toalha grande, escrito Leandro e Leonardo. Eu preciso mandar fazer umas 30 de cada, 50 de cada. Aí fizeram. Aí eu cheguei pra menina da arte, do escritório, falei, ó, faz uma foto deles, escrito Leandro e Leonardo, a cara deles, e atrás você vai escrever a letra da música de trabalho e vai colocar a assinatura dos dois e manda rodar isso. O Leonardo nunca gostou de dar autógrafo. Ele é o diabo, não, tira uma foto, faz qualquer coisa, mas autógrafo ele não gostava. E aí, pum, ele não gosta de autógrafo, eu vou mandar fazer uma foto. Com autógrafo pronto. Com autógrafo pronto, com a letra da música e com a puta foto deles, ou seja, presente maravilhoso. Um kit. Um puta kit. Cara, aí não falei nada pra eles. Nessa época, o que acontecia? A gente saía do show, eles atendiam primeiro no camarim, faziam o show e saíam do palco direto pro carro. A gente andava em dois ômegas, era um pro Leandro e um pro Leonardo, o secretário e o... Chique pra caramba, era um puta carro da época, o carrão. A gente sempre pedia, o contratante dava sempre dois ômegas. Só que na hora de sair, eles saíam juntos no mesmo carro. Entrava o Leandro, entrava o Leonardo e o segurança e eu ia no outro, tal, não sei o que que eu fiz. Eu peguei a toalha, sem eles saberem, eu peguei a toalhinha, botei no banco assim, botei um gatorade de uma água na bolsinha dele e um gatorade de uma água aqui na bolsinha, botei as duas toalhas grandes aqui no banco, porque o Leonardo soa mais que tampa de marmita, chegava todo molhado, as duas toalhas e botei um bolo de foto na bolsinha pra cada um. Então, ou seja, quando eles entraram aqui, o povo gritando, a foto, a foto, ele já pegou, já começou a dar a foto pro povo assim, já se secou, já bebeu água. E quando chegou no hotel, que a gente tava descendo no hotel, o Leandro virou pro produtor, que eu não lembro o nome na época, falou assim, quem que inventou aquilo ali? Quem que fez aquilo ali? Aí o cara falou, foi o Vanucci. Aí o Leandro falou assim, véi, o moleque chegou aqui com 16 anos, e em um mês que ele tá aqui, ele já fez mais coisa que você que trabalha comigo há 30 anos. Você começou a produzir, você produceu o total. Aí eu comecei a fazer esse tipo de coisa, né, de... Essa produção não tinha. Hoje você vê que todo artista tem a toalhinha dele bordada.